Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo eu quero explicar como fazer para você conseguir um comprovante de uma transferência via Pix no Mercado Pago. Você que precisa do comprovante do Pix no Mercado Pago, como que você vai fazer? Você vai abrir aí o aplicativo do Mercado Pago, vai acessar a sua conta aí pelo app. Então deixa eu abrir o aplicativo do Mercado Pago aqui, vamos lá. E abrir aqui o aplicativo do Mercado Pago, aqui na página inicial do app, na minha conta. E para conseguir o meu comprovante de Pix, aqui na página inicial do aplicativo, eu vou selecionar aqui, ir ao extrato. Aqui em cima, eu clico em ir ao extrato. E abrir aqui a página do meu extrato, né? E se porventura você quiser uma movimentação, uma transação mais antiga que você fez, você vai selecionar aqui, ir para extrato completo e vai procurar essa transação, esse Pix que você fez. Vai descendo, vai rolando a tela para baixo, até encontrar a sua transação desejada. No meu caso aqui, eu já achei um Pix enviado. Aí eu vou clicar sobre ele, né? Identifiquei aqui, vou clicar sobre. E abriu aqui, né? A transação aqui, os detalhes dessa transação desse Pix que eu fiz. Aparece aqui o valor do Pix, o nome da pessoa que recebeu e o banco da pessoa. Aqui, pessoal, é o seguinte, não tem como eu conseguir um comprovante do aplicativo para estar compartilhando. Então, você vai ter que tirar um print, uma captura de tela aqui e enviar para a pessoa que quer o comprovante ou para quem você desejar, enfim. Então, você faz dessa forma. Você só vai conseguir um comprovante de um Pix que você recebeu, um comprovante aqui do app mesmo, onde você vai poder estar salvando, compartilhando. Mas para a Pix que você enviou, é só por captura de tela, só por print. Então, é só você fazer isso que você consegue aí o seu comprovante e manda para quem você quiser, através de um print, de uma captura de tela. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado e se ajudou. Deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até mais.